Vocês sabiam que o Lee Miho tem medo de pepinos? Tá brincando, né? E queria se tornar jogador profissional de futebol, só que infelizmente aconteceu um problema na sua vida que mudou completamente a sua trajetória. Claro também que ele passou por dois acidentes e quase ele morreu. Inclusive, no primeiro acidente que ele teve, ele ficou em coma. Então, bora lá comentar muitas curiosidades sobre ele. Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E no vídeo eu devia comentar curiosidades sobre o Lee Miho. Algumas bizarras, porque também de pepino é algo muito diferente. Mas eu vou dizer outras coisas dessas também que tem gente que não fazia ideia. O Lee Miho nasceu no dia 22 de junho de 1987. Atualmente ele tem 37 anos. Ele queria se tornar um jogador profissional de futebol, porém ele se machucou lá por volta da quinta série. Então, ele machucou a perna e por conta desse machucado, ele acabou desistindo desse sonho. E olha que ele era muito bom em futebol. Ele se dedicava todos os dias pra isso. Então, ele tinha um futuro professor. E fala também que ele admira muito o jogador português Cristiano Ronaldo. Nessa mesma fase, um pouquinho mais pra frente, quando ele se tornou adolescente, ele começou a receber vários cartões de agentes de talentos. E no início ele não demonstrou muito interesse, porém, por tantas abordagens, resolveu começar a fazer audições. E começou mais a se interessar por isso e também se apaixonou por atuação. Logo depois, ele se formou em cinema e arte na Universidade de Kong Kukuk, o qual ele se tornou embaixador em 2010. E em 2006, quando ele estava começando a sua carreira de ator, ele acabou se envolvendo em um acidente de carro muito grave. E acabou machucando ele, principalmente, e também um amigo dele, Jung Woo. Os dois sofreram lesões muito graves. Os dois amigos dele da frente, porque eles estavam atrás do carro, faleceram. Então, imagina o baque, porque vê seus amigos vivos e logo depois estarem mortos e você está completamente lesionado. O Lee Miho, ele machucou a perna. Ele colocou um ferro na perna. Então, ele tem uma cicatriz que dá pra ver em algumas fotos que estão nas redes sociais e tudo mais. Então, assim, ele machucou feio, ele ficou em coma. Em 2011, quando ele estava fazendo o drama City Hunter, ele sofreu outro acidente de carro, dessa vez, com menor gravidade. Gente, esse homem tem que tomar muito cuidado. Ele não se machucou feio, mas ele bateu na traseira do caminhão. Na mesma época que ele sofreu esse segundo acidente, ele começou a ter um caso, na verdade, de namorar com a Park Miang, que fez City Hunter junto com ele. Só que o namoro não durou muito. Eles disseram que as agendas não estavam dando muito certo, porque eles não conseguissem encontrar. Também tinham os holofotes muito em cima dos dois. Então, infelizmente, não deu certo. Ele namorou só a Park Miang, mas também ele namorou a Suzy. Eles ficaram três anos juntos. No começo, eles tiveram um relacionamento meio que às vezes escondido. Mas logo depois foi confirmado pelas agências. Mas, infelizmente, também não deu certo. Se vocês estão gostando dessa lista até agora, neste momento, deixa o like, gente. Se inscreve aqui no canal que tá saindo vídeo toda semana de curiosidades, de notícias, de doramas, análises, se vale a pena assistir ou não. Então, eu peço muito apoio de vocês. É algo muito rápido, gente. Deixar o like e comentar também. Ou se vocês não querem comentar nada, mas comentem em Lee Minho, ou Lee Minho também de pepino, que isso já me ajuda muito no engajamento. Então, eu peço muito apoio de vocês, gente. E vamos continuar aqui, porque essa lista não terminou. Outra curiosidade é que quando ele não tem compromissos, ele acaba ficando em casa, porque ele adora ficar em casa, descansar e jogar o seu videogame, porque ele é viciado. Com certeza, isso vai ser em FIFA, porque já que ele é apaixonado por futebol, com certeza é FIFA. Claro que isso não foi confirmado, mas estou deduzindo que seria FIFA. Em 2010, o Lee Minho participou de um videoclipe da Mivy Keys, de Sundara Park, na época integrante do 2N1. E como sugere o título, houve uma cena de peixe. Outra curiosidade é que o Lee Minho, ele canta. Ele lançou um álbum em 2013, que se chama My Ever Fan, e Soon For You, em 2014. E também tem outros singles, também, mas ele não considera profissionalizante essa parte de cantar. Ele já lançou vários outros singles, também. O Lee Minho foi associado a organizações filantrópicas, como a Unicef, por sua campanha contra a malária e esforços de ajuda para as vítimas do terremoto no Nepal, em 2015, e também pela sua iniciativa de criar postos no Malawi. E também ele criou plataformas de arrecadação de fundos para o MIS, para beneficiar causas sociais e humanitárias. Então, ele é muito conhecido por ser uma pessoa muito humana, de querer ajudar o próximo, de ser muito carinhoso também. Então, é isso que chama mais atenção do público. E em 2017, ele serviu ao exército, só que, por conta do acidente que ele teve e que machucou a perna dele, ele não pôde servir como soldado voativo. Mas ele ficou como um oficial de serviço público. E em 2019, ele foi dispensado de suas funções, e que levou o seu retorno aos key dramas. E o retorno que ele teve de um key drama que eu adorei, e fiquei apaixonada por ele, foi o Rei Eterno, que está disponível na Netflix. Envolve questões de teorias duais, tem tudo mais, porque tem dois universos. Então, é muito bom, gente. Recomendo para vocês assistirem. Outra curiosidade é que o Limi Ho, ele tem medo de pepino. Ele falou isso em uma entrevista, e eu não entendi o porquê, porque a gente não sabe exatamente o motivo que ele tem medo de pepino. E eu fico me perguntando como que ele consegue cozinhar, né? Porque se ele quer colocar alguma coisa com pepino ali, ele não vai conseguir olhar, entendeu? Então, assim, é um medo bem diferente, não é muito comum. E as pessoas se perguntam até hoje o porquê que ele tem medo. E quem sabe a gente consegue descobrir o motivo. Porque ele disse que nem consegue passar perto de uma plantação de pepino. Nas gravações do dorama Boys Over Flowers, o Limi Ho acabou salvando a vida da Ku Yesan, que faz parte romântico com ele na série. Ela acabou sofrendo um acidente, o carro dela bateu na traseira de um caminhão, e ela acabou batendo a cara no banco da frente, fazendo um corte na sua boca, e o rosto dela enxou. Quem salvou daquela situação foi o Limi Ho, ele foi o primeiro a chegar no local do acidente, levou ela para o hospital, e ali meio que fortaleceu a amizade dos dois. Outra curiosidade é que o Limi Ho, ele adotou um pincher desde quando era filhotinho, e esse cachorro ia no quarto da irmã mais velha dele para se alimentar, enquanto o quarto dele seria o banheiro. Provavelmente o cachorro entendia o que a mãe dele falava. Se o Choco quisesse ir no banheiro, era só ir no quarto do Limi Ho, e acaba virando um costume para o cachorro. E percebe-se que o cachorro dele é bem tranquilo. Além de tudo isso, ele é ambidestro, ou seja, ele escreve com as duas mãos. Ele tem a mesma desenvoltura, mas na verdade ele é destro, ele nasceu destro. Porém, ele teve uma lesão que fez forçá-lo a ter mais desenvoltura com a mão esquerda, e também com a perna esquerda. A última curiosidade é que o Limi Ho, ele se incomoda que a irmã dele mais velha, use saia curta. Então qualquer pessoa que tenha algum tipo de relacionamento com ele, assim, amigo e tudo mais, ele bote muito, ele fica incomodado com isso. Porque ele é uma pessoa conservadora. E vocês sabiam de tudo isso, gente? Sabiam dessas curiosidades? Comentem aqui que eu quero muito saber. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal que tá saindo vídeo toda semana, e eu vejo vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!